E o recado agora é pra você, meu amigo, que não votou no primeiro turno das eleições, termina hoje o prazo pra justificar a ausência. Repórter Rubens Nakato tá imprudente e ao vivo. Tem as informações pra gente. Como é que tá o movimento por aí, imprudente? Tem muita gente que não justificou Nakato. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, tem sim, viu? São ao menos 170 mil eleitores que deixaram de votar, né? E precisam agora fazer a justificativa aí de ausência, claro, pra quem não realizou o procedimento, né? No dia da votação. A justificativa pode ser feita de duas formas. Aqui nos cartórios eleitorais ou também pela internet. O endereço é o www.tre-sp.jus.br E hoje, lembrando, é o último dia pra essa ação, viu? Nos cartórios é preciso levar um atestado médico em caso de doença ou em situações de trabalho. É preciso um comprovante da empresa pra certificar aí a impossibilidade do voto. Os cartórios aqui em Presidente Prudente, por exemplo, começaram a atender agora ao meio-dia e esse atendimento segue até às seis da tarde. Quem não justifica, além de multa, fica impedido de fazer matrícula em universidade, não pode tomar posse em concurso público, também não consegue tirar passaporte, por exemplo. E tudo isso por conta aí da pessoa ficar sem a certidão de quitação eleitoral. Reforçando, então, hoje é o último dia, né? Pra essa justificativa, tem que fazer. Casa Grande. E o que chama a atenção, apesar de todo esse volume de pessoas aí que não votaram aí nas eleições, está vazio o cartório que o Nakato está, esperava uma fila um pouco maior, esperava uma fila, na verdade, né? E está tudo tranquilo por enquanto, né? Então, você que está em casa tem que correr pra aproveitar. Obrigado, Nakato, pelas informações, recado dado aqui pra gente no nosso SBT Interior.